Na agricultura, mais de 2 milhões de reais vão ser investidos para promover cadeias produtivas do bioma amazônico e do cerrado. Quem produz açaí, cupuaçu e mandioca, por exemplo, vai contar com incentivos do Ministério da Agricultura e da Embrapa. Mandioca, mel, castanha do Pará e açaí, delícias tipicamente brasileiras que agora ganham incentivo na produção. O programa quer fortalecer e aprimorar a produção desses produtos típicos, como a piaçaba, o cupuaçu, as baunilhas brasileiras e os sistemas agroflorestais diversos na Amazônia e no Cerrado. A meta é fazer com que esses produtos alcancem mais mercados dentro e fora do Brasil. Entre as metas do projeto estão apoiar a estruturação de empreendimentos da agricultura familiar, fazer pesquisas para fortalecer a estruturação das cadeias produtivas, monitorar a gestão administrativa e financeira e apostar na inovação e na tecnologia nas cadeias do extrativismo e da sociobiodiversidade. Agora, através desses dois milhões que nós estamos repassando para a Embrapa, vão poder atuar e transferir essa tecnologia efetivamente aos extrativistas, aos ribeirinhos, aos agricultores familiares. Cerca de 21 mil pessoas, entre pequenos agricultores, agricultores familiares, comunidades, pesquisadores e estudantes, devem ser beneficiados. Estão previstas ações de capacitação online e presenciais, realização de dias de campo, desenvolvimento de softwares e a elaboração de cartilhas de boas práticas para a instrução desses agricultores. Estão previstas ações de capacitação de empreendimentos da agricultura familiar, fazer pesquisas para a instrução desses agricultores. Estão previstas ações de agricultores? Obrigado.